Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Elden Ring com mais dicas, né, pra você que tá começando a jogar o game, hein, não passar sufoco, né? E uma delas, né, a gente já mostrou como conseguir traje, como conseguir armas, e aqui eu quero mostrar como você consegue uma das melhores cinzas de guerra, né, pra início de game, que é a corte sangrento, aquela onde você dá aquela baita espadada e sai um facho de sangue causando dano nos inimigos, né? Mas antes, já peço pra você deixar aquele like matadeiro pra auxiliar o trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o conteúdo, dá uma olhada, espia. Se você gostar, vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá? Se inscreva e ative o sininho, porque o YouTube tá osso, mano, não tá entregando notificação pra ninguém, mesmo pra galera inscrita, então ativa o sininho aí e fica sempre esperto nos vídeos que saem pra você ir lá, deixar seu like, seu comentário também, porque isso ajuda o algoritmo a entender que você curte o conteúdo, então a chance dele te dar as notificações, né, é maior ainda. Bom, pessoal, a localização é aqui, ó, tá, aqui onde nós estamos, ó, nesse forte, tá vendo aí? Forte height, a gente tem até aqui uma bonfire, né, uma graça do lado, você começa o game bem aqui, é só você fazer o contorno, ó, não tem erro nenhum, você vai parar aqui, beleza? Bom, é bem simples, tá, de conseguir, não tem muito segredo, não. Só você seguir isso que eu tô fazendo aqui, ó, na entrada você vai encontrar alguns inimigos, você pode detonar eles ou não, aconselho você fazer isso, pra eles não ficarem na sua cola, cuidado com aquele cara lá de cima. Vamos passar aqui? Ó, esses malucos, você pode detonar ou não, você que sabe, eu aconselho você detonar, porque eles vão causar depois, meu. Nós vamos enfrentar um... não é nem mini-boss, saca? Mas é um inimigo que se você... Ai, se você tiver vários caras atrás de você, pode atrapalhar a batalha, saca? Olha a lambança! Bom, vamos passar. O melhor do mundo é detonar os caras. Por que que eu falo pra vocês detonar os caras? Porque eles vão vir atrás, tá vendo? E ali em cima, tem o que eu vou chamar de mini-boss, né, que é o cara que a gente precisa enfrentar de verdade. Esses caras de bomba são chatos pra caramba. Detona eles, se você puder. Mas o BO todo é aquele maluco ali, ó. É ele quem vai dropar pra gente o que a gente precisa, caras. E do jeito que tá aqui, eu já não vou conseguir. Foi! Abraço! Já era, pessoal, ó. Ele morrendo, você consegue a cinza de guerra corte sangrento. Vamos lá. Vamos dar uma equipada nesse aqui pra vocês poderem ver. Vamos lá em equipamento. Só que é o seguinte, caras. Tem uma questão. Vamos lá num... Vamos aqui nessa bonfire do lado, pra ficar tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, inicialmente, eu achava que essa cinza de guerra só poderia ser colocado, né, nas katanas, né, nas katanas, tal, as espadas japonesas. Mas não, velho. Se a gente olhar aqui, ó, cinzas de guerra, pode ver, eu consegui equipar na arma que eu tô utilizando. Tá vendo ali? Deu pra equipar de boa. Ó, ela tá aqui embaixo, ó. Eu escolhi ela. E saca só o efeito. Cara, isso aqui é destroçador. Causa um dano nervoso e tira pouco, né, da sua barrinha de poder. Show de bola, né? Animal. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. É bem simples, né? Pode dar um trabalhinho ali no início pra fugir daqueles caras ou mesmo enfrentá-los, né? A ideia inicial que eu tinha era enfrentá-los. Depois que eu vi que eu não consegui, mano, perna pra quem tem. Eu achei que eles iriam me seguir, tanto que era a dica inicial do vídeo, mas no fim não me seguiram e deu pra enfrentar o maluco lá em cima de boa, principalmente com as invocações, né? Bom, vai lá, pega e conta pra mim como é que foi a sua vez, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau.